Tente imaginar uma cena, você deixando a agitação, a correria da cidade de onde você mora hoje ou até mesmo a monotonia da sua vida atual para passar três meses de imersão linguística e cultural aqui na Itália. Isso pode ser realidade graças a uma iniciativa da Airbnb, junto com a Wonder Grottole, que é uma associação sem fins lucrativos. Eles estão promovendo uma estadia de três meses nessa cidadezinha Grottole, que é uma cidadezinha que fica perto de Matera. Matera, esse ano, foi considerada a cidade da cultura. É uma cidade fantástica, feita com as casas, todos os edifícios de pedras. Bem, Grottole está pertinho de Matera. É uma cidadezinha, na realidade é um vilarejo pequenininho. Então, por que que Airbnb e o Wonder Grottole estão promovendo esse tipo de evento, esse tipo de iniciativa? Para dar uma agitadinha na cidade. E essa cidade, composta de 300 habitantes e 600 casas desocupadas, se dá a mesma coisa, tem a sua riqueza também. Então, eles têm cultivação de mel, eles têm cultivação de oliveiras para produção de óleo de oliva, eles têm o vinho, né? A produção de vinho. Inclusive, o nome Grottole, né? Provem de grota, gruta, que serviam de cantina, de adega. Então, diz que essa cidade é cheia dessas grutas. Em uma igrejinha, que é uma igrejinha de 1500, tem um castelo do décimo século. Então, o sortudo que conseguir essa vaga ali, durante esses três meses, é realmente uma oportunidade e uma experiência incrível. Então, para poder participar, como é que funciona? Eles vão escolher quatro pessoas que vão fazer esse intercâmbio cultural do dia 1º de junho até o dia 31 de agosto desse ano 2019. Então, são três meses. No primeiro mês, tem a tal da imersão cultural. Aí, você vai aprender, vai trabalhar como voluntário. Então, eles te oferecem o lalodio, ou seja, o lugar para dormir, a casa. Então, você vai ter casa, comida e roupa lavada. Então, você vai ter a oportunidade de morar ali, tudo pago, sendo um voluntário. E lá, naquele primeiro mês, você vai aprender, seja como funciona a questão da produção de azeite, a produção do mel, vinho, e vai aprender a cozinhar, comida típica local. E, além disso, vai ter até aulas de italiano. E eles oferecem um reembolso das despesas no valor de até 900 euros por mês. Nos dois meses seguintes, quem for escolhido vai participar como voluntário, vai trabalhar como guia turístico. Vai acolher os turistas que chegarem na cidade, vai mostrar tudo o que aprendeu, tudo o que viveu, as peculiaridades da cidade. Quais são os requisitos para participar? Precisa ter 18 anos, precisa ter boa saúde, condições físicas, né? Para poder trabalhar na terra, participar daquela vida rural. E precisa ter a disponibilidade nesse período, né? Todo mês de junho, julho e agosto desse ano. Além disso, é importante ser residente, já ser residente na Itália ou nos países que eu vou deixar listado aqui. E um outro requisito é saber falar em inglês, ter o inglês intermediário, saber se comunicar em inglês. Então, é importante, quando vocês forem preencher o módulo, ser muito criativos e expor, além da criatividade, em responder quais são as suas intenções, por que você gostaria de fazer essa experiência, o que as suas habilidades podem ser úteis para que você participe daquela experiência. Serão 30 os selecionados que passarão para a segunda fase da seleção e que vão fazer a entrevista cara a cara, ou melhor, vídeo a vídeo, porque vão participar dessa entrevista, vídeo entrevista. E como é que funciona a Airbnb? Eu, particularmente, utilizo somente Airbnb para viajar. Para qualquer lugar que eu vou, eu vou lá através deles. Eu nem pesquiso mais em outros lugares, porque é um site no qual você, com um preço muito competitivo, você encontra casas, apartamentos ou bed and breakfast em qualquer lugar do mundo. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o link para você se inscrever na Airbnb, através do meu cupom, no qual você pode ter até 25 euros de desconto na sua primeira viagem com eles. É muito em conta, é um euro, não, dois, não, dez, não, 25 euros de desconto, é muita coisa. Então, corre lá, se inscreva e participe dessa experiência. E se você for selecionado e ficou sabendo dessa experiência através do meu vídeo, deste vídeo, ou se você segue os meus vídeos e tudo mais, me mande um e-mail, depois avisa que eu faço questão de ir lá te conhecer. E para finalizar as inscrições vão até dia 17 de fevereiro e o resultado vai sair no finalzinho de março. Então, vamos cruzar os dedos, boa sorte e é isso. Até mais!